Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais essa aula essa aula é otimização de campanha para você identificar se a campanha está ou não dando resultado e é claro modificar essa campanha tá então o que que eu vou fazer aqui veja mais vamos em gerenciador de anúncios aqui no gerenciador de anúncios eu posso observar que a campanha ela não está trazendo um resultado bem legal como esperava teve aqui um alcance de 524 e passou no feed de notícias de 979 pessoas né agora como eu falei que ele sempre volta para o padrão eu vou ativar aqui o eu rodei o mouse aqui até chegar aqui em todos cliques todos né vamos marcar essa opção e aplicar vamos verificar se ele abriu aqui aqui esse que eu quero conferir então ele teve uma taxa total de cliques de 6 cliques então ele teve um gasto aí de 10 reais agora eu vou editar passando o mouse em cima e clicar em editar eu já tô com ela aberta aqui já criei imagem nova no photoshop pode observar tá aqui a imagem nova tá aqui ó tá aqui a mocinha aqui os ícones e tudo mais eu vou até bagunçar aqui depois é claro tem o nosso velho amigo ctrl z aí volta como estava bem legal eu quero deixar um pouquinho maior pronto é claro que a dica do photoshop eu dei pra vocês aí que é o canva ponto com tá eu como trabalho com photoshop desde 2007 eu crio todas as minhas imagens logo marca o que for ela tem uma experiência boa com photoshop vou dar um ctrl s aqui para salvar deixei salvo e cliquei em editar eu cliquei em editar já deixei aberto aqui na nova aba para facilitar e agilizar o processo aqui o que eu fiz né eu acessei depois clicar em editar rolei o mouse cliquei aqui em default campanha né que aquele mostra a campanha qual o tipo de campanha que é aquelas configurações que vocês já viram no vídeo anterior que é como anunciar no facebook eu vou clicar aqui e alterar a imagem foi assim que eu fiz cliquei em enviar a imagem ver a partir do meu computador e ela veio pra cá selecionei clique em continuar e substituiu a imagem aqui com uma imagem mais atrativa e vamos testar e verificar se essa imagem ela vai atrair mais o público-alvo também para fazer alterar o título tá eu adicionei um título assim mais direto ao ponto eu falei que tem que ter uma rede line impactante então aqui eu já apresento a solução diretamente no título meu delivery pronto integrado com whatsapp em menos de 24 horas aqui eu falei que a respeito de um dele ter o próprio delivery dele e que é integrado com whatsapp né e ele tem a possibilidade de utilizar esse delivery menos de 24 horas e aqui é claro já falei como que se escreve uma copia um texto scanner como você pode observar que temos aqui um texto scanner fácil a leitura e agora vou publicar feito isso o que que acontece se eu clicar aqui em gerenciador de anúncios meu anúncio vai ficar com status em análise né deixa eu até alterar aqui que às vezes acontece isso alterar aqui nome da campanha aqui são outras campanhas que eu fiz que tá desativado então aqui é em outra conta que eu tenho vou mudar aqui para esse novo para essa nova conta e eu tenho aqui essa campanha já ativa ele fica com status em análise depois é claro vamos acompanhar como que vai mudar o resultado tanto da taxa de cliques como o alcance né e as impressões aí tá bom espero que tenha gostado desse vídeo não se esqueça onde você estiver vendo esse vídeo de me qualificar você seguir os vídeos de maicon silveira lá no canal maicon silveira se inscreva no canal ativo sininho não se esqueça também de curtir se você está vendo esse vídeo nas nossas páginas né e de seguir maicon silveira no instagram é isso aí te vejo na próxima aula